Oi gente, nós estamos hoje aqui com o deputado Jean Wyllys, deputado e jornalista Jean Wyllys, que é um dos nossos entrevistados no nosso web documentário e que vai contribuir com a gente falando de intolerância religiosa, de racismo e também de opressão. Bom, então vocês acompanham aqui a página, o web documentário fica pronto em dezembro. Eu espero que vocês curtam a reflexão importante sobre laicidade, religiosidade, intolerância religiosa. Então, fiquem atentos. O Modé, filho dos orixás, em dezembro. Axé. Axé. É inadmissível que as pessoas achem legítimo e achem bonito uma criança apanhar, ser apedrejada porque está vestida de branco ou está usando as suas guias. É inadmissível que a gente ache que um professor está agindo de maneira correta quando ele ofende um aluno por conta da sua religião.